Olá, meu nome é Luiz Fernando Nogueira, eu trabalho aqui na Toledo Prudente, no setor de extensão e internacionalização, mas também vamos assumir agora algumas aulas. Nós vamos trabalhar a disciplina de ética e sociedade para os cursos de sistema de informação e também de engenharia civil e vamos trabalhar a disciplina de ciências políticas para a nova turma de direito que começou recentemente. Espero vocês e contem comigo para o que vocês precisarem. Um abraço!